Em São Jorge, o Calheta foi derrotado em casa pelo Lagense por 2-0, bis de Gustavo Martins, a ditar o regresso às vitórias da equipa das Laxos. Num jogo onde a equipa da terceira entrou com mais convicção de levar os três pontos para casa, foi aos quatro minutos que Gustavo Martins cai na área do Calheta, onde foi punido com o cartão amarelo pela simulação. Ao minuto 23, Gonçalo Pintão descobre Gustavo Martins no meio da defesa do Calheta, onde o mesmo tenta fazer um chapéu ao guardeiro da casa, no entanto a bola sai ao lado. A meio da primeira parte, João Borges, com o remato da meia-volta, obriga Vitor Ramos a brilhar. Ao minuto 33, João Peixoto, com toda a sua experiência, assiste Gustavo Martins, que alcança o primeiro golo para a equipa visitante. No arranque da segunda parte, o Lagense volta com a mesma intensidade da primeira parte, onde, através de um cruzamento, obriga o guardião da casa a sair da baliza. A faltar 15 minutos para o fim do jogo, Alexandre Freitas, com o remato fora de área, ameaça a baliza de Simão Silveira. Ao chegar ao fim da partida, Gustavo Martins volta a marcar nas redes vermelhas e brancas, com o remato fora de área. Após o apito final, a equipa das Lages alcança os três pontos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.